Gonçalo Costa não é um desconhecido. Mais conhecido por Carper, deu o que falar em 2016, altura em que publicou vídeos nas redes sociais nos quais se mostrava infringir maus-tratos ao próprio cão, ameaçando a tirá-lo por uma janela. Da época, foram formalizadas mais de mil queixas, notícia ou a sig, e o animal acabou por ele ser retirado. Agora, Gonçalo, de 21 anos, surge novamente na antena do pequeno ecrã, desta vez no programa First Dads, apresentado por Fátima Lopes na TVI.